O governo do Maranhão realizou vários diálogos com prefeitos eleitos e reeleitos que vão administrar os municípios a partir de janeiro de 2017. Logo em novembro, a primeira reunião com os gestores eleitos dos municípios da ilha. Foi discutida a implementação da região metropolitana da Grande São Luís, reunindo 13 municípios próximos à capital maranhense. E ainda foram traçadas estratégias para fortalecer políticas públicas. São ações integradas que hoje já ocorrem de forma dispersa e que agora a gente vai tentar trabalhar o governo do estado e as prefeituras para poder melhorar a vida da população. Os gestores eleitos e reeleitos dos 30 municípios com menor índice de desenvolvimento humano do Maranhão, atendidos pelo Plano Mais IDH, participaram do encontro em que foram apresentados os programas de governo e foi reiterada a necessidade da continuidade dos trabalhos e da parceria com os futuros prefeitos para mudar os índices negativos do Maranhão. O plano tem como principal meta tirar essas regiões da situação de pobreza extrema. Esse é o momento de atualizar informações com os prefeitos, de apresentar o que está sendo realizado nos municípios, os investimentos que o governo está fazendo e ao mesmo tempo discutir com o prefeito como consolidar parcerias, assuntos conjuntos, para que se possa melhorar a qualidade de vida da população local. Outra reunião realizada foi entre as prefeitas e prefeitos eleitos e reeleitos que fazem parte do consórcio dos municípios da Estrada de Ferro Carajás, a CONFEC. Os gestores apresentaram a atual situação dos municípios e pediram que o governo do estado intermediasse os diálogos com a companhia Vale e instituições como o BNDES, para o pagamento dos aproximadamente 100 milhões de reais retidos desde a privatização da Vale. Nós saímos aqui hoje com a certeza de que nós formamos um bom grupo de trabalho para nós irmos ao Rio de Janeiro, tratar desse assunto com o BNDES e, enfim, liberar esses recursos para os nossos municípios que são carentes, que precisam de investimentos, que têm as suas dificuldades e que nós esperamos que agora, de fato, eles sejam investidos em nossos municípios. E uma grande reunião fechou esse ciclo de conversas com os novos gestores, Os 217 prefeitos eleitos foram convidados para o movimento de interação com o governador Flávio Dino num diálogo inicial de apresentação. Essa é uma diretriz do governador Flávio Dino que mostra exatamente a importância que têm os municípios no contexto da governança estadual. Já fizemos uma reunião relativa à gestão metropolitana, que haverá uma outra já ampliada, inclusive com esse mesmo tema. Fizemos reuniões com os municípios da CONFEC, a cooperativa da Estrada de Ferro. Fizemos já uma reunião com os municípios do Mais EDH e estamos aqui hoje fazendo uma reunião com todos estes municípios. Mostra que há uma diretriz clara, inequívoca, de fazer com que o governo do Maranhão e as prefeituras possam atuar de mãos dadas, como disse, num só objetivo, que é o de melhorar as condições de vida do povo maranhense. O governador falou das metas a serem atingidas até 2018 e mostrou os planos em execução em todo o Estado. Flávio Dino ressaltou as prioridades para o próximo ano, saúde e abastecimento de água, destacando a importância das parcerias com os municípios. A partir de hoje, os prefeitos e prefeitas estão formando as suas equipes e nós estamos prontos a auxiliar dentro daquilo que cabe ao governo do Estado e respeitando, claro, a autonomia municipal e as competências próprias de cada município.